O Informe SP está no ar. A Universidade de São Paulo está com inscrições abertas até 25 de março para a edição 2024 da Olimpíada de Química de São Paulo, competição de conhecimentos, direcionada a alunos do ensino médio, de escolas públicas e particulares. Organizada há 27 anos, a Olimpíada premia e seleciona dezenas de estudantes para a etapa nacional e internacional do evento. A primeira etapa, que selecionará 150 estudantes, consiste no envio de uma redação que deve debater o tema química no combate à fake news. Durante a pandemia, havia comentários de que a adição de consumo de frutas cítricas poderia aumentar o pH do organismo. E isso poderia, de algum jeito, combater a COVID. As frutas cítricas não têm pH acima de 7. Elas não são alcalinas, elas são ácidas. Então, se o aluno puder discorrer na redação, fazer um experimento que lhe demonstre que uma fruta cítrica tem meio ácido, isso seria uma redação que a gente qualificaria como muito boa. A gente gostaria que o aluno, obviamente, redigisse bem a redação, mas esse não é o ponto principal. O mais importante para a gente é que ele consiga demonstrar, com base no conhecimento químico dele, que existem maneiras de desmistificar as fake news. A prova final, em 8 de junho, vai selecionar os melhores classificados que receberão medalhas e premiações em dinheiro. Nesse mesmo dia, o Instituto de Química oferecerá diversas atividades para alunos, pais e professores, como palestras e visita aos laboratórios. Antigamente, a gente tinha muito mais alunos de escolas particulares participando da Olimpíada. E o número total era menor. A gente tem feito diversas ações para aumentar a participação de alunos da escola pública na Olimpíada e a gente está com uma parceria muito forte com a Secretaria da Educação, a qual eu já gostaria de agradecer agora. Por causa dessa parceria, a gente tem tido mais alunos agora de escolas públicas participando do que de escolas particulares. A gente vai ter lá conosco 300 alunos, 150 participando da fase final via essa redação sobre a qual a gente discutiu agora. Haverá uma outra etapa importante, uma outra via dessa ser importante, eu já gostaria de anunciar agora para todos os alunos, que a gente chama de uma prova seletiva, que é uma prova de Química. Essas provas, as inscrições, começam a partir do dia 26 de março e vão até metade de abril e a prova vai ser dia 19 de abril. Aí é uma prova de Química, com questões objetivas, 50 questões. Então, existem duas portas principais de acesso à fase final. As redações, que dão 150 vagas, mas essa prova seletiva, que é uma prova de Química, que dá 100 vagas. E existem três outras portas menores, sobre as quais depois, se quiser, eu posso falar para você. Sim, por favor, conta para a gente. Então, uma delas é, são treineiros da FUVEST, que já fizeram a prova no ano passado, 40 deles são escolhidos para a fase final e existem duas outras competições, uma realizada em Ribeirão Preto e outra em Campinas, que já aconteceram. E para elas, também, a gente traz 12 alunos. Isso totaliza 300 alunos para a fase final, que vai ser dia 8 de junho, lá no Estúdio de Química da USP, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e o envio das redações deve ser feito pelo site app.fuvest.br. O Informe SP termina aqui. Até o nosso próximo encontro.